Muito bom dia, Devocional Intimidade está no ar e nós vamos junto até as 8h30 da manhã adorando, intercedendo, proclamando, falando daquilo que realmente faz a diferença na nossa vida que é a Palavra de Deus. Vamos continuando no nosso tema, a Armadura de Deus e também teremos uma linda adoração com a cantora Daniele Araújo nesta manhã. Então não sai daí, meu querido, é só um minutinho e a gente já...